Pois é, pois é, pois é, muito bom dia para você que não sabe onde nós chegamos. Já sabe, né? Eu postei aquela entrada maravilhosa aqui de... de... Salvador. Estrelas do Brasil em Salvador. Vamos gravar aqui para passar no mês de janeiro. Calor, verão, Salvador. Vamos mostrar as estrelas maravilhosas dessa terra tão gostosa, tão caliente. Logo que cheguei aqui, reencontrei um amiguinho. Né, meu amiguinho? O meu amiguinho aqui, ó. Peraí, eu sei fazer isso. Fazia tempo que eu não vinha, né? Hugo. Hugo, quanto tempo? Olha, o Joaquim estava com um dos seis anos. Agora a gente tem a Eva. Antes só tinha Joaquim e Benício. Agora temos Eva também. Ah, é? Não é? Faz tempo mesmo, hein? Ela está com quantos anos, Eva? Cinco. Viu? Vambora, vamos com tudo, né, Hugo? Com certeza. Boas, boas. Lá vamos nós. Produto, Frazão. É, posso? Produto. Peguei, né, Fra? Aproveitou que eu estava no story, né? É. Bonita. É, bonita. E aí já estamos nos arrumando, que hoje a gravação é tão longa, tanta coisa, é um calor realmente maravilhoso. Adoro gravar no calor, sabia? Eu amo, vocês gostam? Tá aí uma coisa, né? Eu amo. E já comecei bem a temporada de Salvador, a temporada da Bahia. Olha aqui, minha companheira. A gente querendo ficar a favor do vento. A favor do vento e na sombra, quer dizer, a gente quer isso. A gente está no lugar. E eu estou com esse super fotógrafo, que é a nossa estrela do Brasil aqui, o Akira. Boa tarde, minha gente. Um prazer estar aqui com a Angélica e a Cleo. E um beijo a todos. Ele vai contar pra gente tudo aqui, das obras dele e da cidade também. Vocês vão ver no programa em janeiro, tá? E ganhamos fotos. E ganhamos fotos, é. E olha aqui, eu acabei de encontrar. Ai, que lindo. Ih, agora que eu vi nas duas, ficamos, olha. Adorei. Angélica, que prazer estar aqui de novo. Eu te amo, eu te amo. Também. Olha só, vamos mandar ver se a gente está ouvindo falar daí. É isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Que festa é essa, gente? Entrei no clima, porque eu sou uma pessoa solidária. Lembra do Estrelas Solidárias que eu fiz? Eu fiquei nesse clima e aí fiz uma pancinha aqui, ó. Fiquei grávida também pra acompanhar. Não dá pra mim. Eee. Deixa eu fazer aqui dentro. Ô, Drops, quem é essa aí do seu lado? É sua irmã? Quem é? É Kim, né? É Kim, né? É a pior pessoa que você possa conhecer. Jura, Bih? Ivete, quem é você, Ivete? Eu sou Kim, Ivete. Parece Emília. Parece Emília. Não vai dar pra mostrar a praia, mas é Salvador. E olha só que equipe, olha aqui, ó, Paulo Zero, Celso Lou, Martínez. Bora gravar? E do outro lado, nessa porta, as vinhas que estão esperando. Praça Castro Alves. E já que a gente tá aqui no trânsito, a Nath, ela quer me retocar no carro, deixa eu certo. Bom, eu tô aqui no trânsito. Salvador, né gente? Nessa luz linda de pôr do sol Eu adorava muito demais Olha aqui, velho Achei Olha, quem me reencontrou? Vê se eu posso A pessoa A pessoa animada já chega assim, ó Vamos que vamos A gente está aqui exclusivamente Mostrando o Rebolado de Angélica Amor, a Bahia, né gente? A chefe Olha, eu já rebolei lá no Relações, na Bahia Olha o visual desse hotel Lindo Vocês querem estilo? Querem? Pronto, dá um beijo aqui Dê um beijo, dê um beijo Eu quero beleza, garota Esse vento de Yansan Yansan, né Yansan Parou Parou